As festas que vocês têm aqui, pelo que nos disseram, aqui em Valvera, temos as festas de San Blasso, temos as festas de Agosto, 15 de Agosto, e a 15 de Maio arrumaria a San Siglo. Destas três, óbvio, se me puderem contar um bocadinho como é que era cada uma destas, e se me puderes contar que festas é que têm na telha, seria muito bom. A de San Brasso temos os dois, e é o mesmo, é o mesmo que correrá o encabado, antes que se correrá com o traste físico da sala de bordar, pero venga a ser a mesma festa. É na massa que nos vemos em Eljas, e as de Valvera. E as dito a festa de? A de San Brasso. A de San Brasso. A de San Brasso, com a gorra para trás, que isso quero que te dê claro, porque a mí, em Valverde, muita gente me ha dito algumas vezes que não é Brasso, que é Brasso. E digo que se é Brasso porque é com a gorra para trás, que é Brasso, vale? Eu sigo mantendo isso porque a gente maior ainda há alguns que siguen dizendo Brasso. A festa de San Brasso, com a gorra para trás, era uma festa como a Bernadito Mari, que se corria cabal, era cabalo para arriba, cabalo para baixo cantando uma canção, que normalmente se cantaban em castellano. A la porta de la chana, Uns ven e outros bajan, e outros están na porta, por ver se la chana bajan. Aqui se cantaba assim na Mari. Ali un millón en a sella se cantaba na carteiro, pois te toca cantar na carteiro. Vale, se cantaba mais ou menos isso, algumas outras coisas assim aparecían, ou seja, que há umas quantas coisas dessas de San Brasso, era dessas de Poussanto também, deita amã aos que van correndo nos cabalos, não sei se dizem cabalistas, ou 156, que é o que dizem cabalistas. E digo amã porque era venha de ver, venha de ver, venha de ver, vos diriais meta de ver, meta de ver, meta de ver, meta de ver. Alcor, e recordo de novo que alguém me deu dibujar o animal, que era muito agressivo. Inclusive, algumas vezes, havia alguns que chegavam a intentar, e de feito alguns, o oficial, de meter a caballeria dentro do local. E isso era como conseguir, isso era como, vamos, já o máximo. E ademais, corrian as mulheres, as mulheres bailando, e isso seria San Brasso, como dizem Mari. E como, descríbete, como é o para típico? O que se chama hoje? Asalha de pão. 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 Matsha de pão. Asalha de pão e pão. Asalha do pão. As medias também blanhas e coladas... E na cabeça... Não! Vejamente aommes são as quinhas. Asco se v� caía na cabeça. Bom, eu já... Aqui os amados de casa me acostumbram de desacelerar. A desacelerar a desacelerar. E dá igual. Todas as chicas jovens... Se tenta recuperar de desacelerar. E falamos também da citação de agosto. Sim, em Valverde realmente... As festas mais cercanas que aí... Inda cheguei a ouvir algo... Porque recordo um pouquinho... De quando tinha... A ter um pouco o uso da razón. As festas de San Brás, as primeiras. Depois estavam a partir da romería. A romería como é que é... A romería de San Isidro que aí para mim... Que isso é novedoso. Novedoso dizer que agora para toda a gente... A romería de San Isidro é uma celebración de peso. Porque se levava fazendo muito tempo. Pero realmente... Apareci a través de unha hermandade... Unha hermandade dos agricultores... Que posiblemente non cheguei a ter... En anos. É... Pero... Deixando essa romería aí... Estava a de... O Espírito Santo... Que sempre se celebrou também... En conjunto com a sella. Porque a mitad do Espírito Santo... Está em um sitio... Que... Está de um lado de cá de Valverde... Pero passa por un arroyo... Arroyo Castaño... Que do outro lado é da sella... E o celebramos em conjunto... A celebración propiamente... De... 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 Espírito Santo... E dispois... Aqui... Houve... Antes... De... 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 Que se... Vamos a dizer... Que se fai moda... A nivel nacional... A festa de Agosto... De alguma maneira... En todos os povos... Hay unha festa de Agosto... Aqui era a de San Antonio... A festa de San Antonio... Que... Que... Seguía... A que... Tiñan... En... 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 Que son festas típicas... A festa de San Bernabé e San Brás... Son típicas... Igual que aqui... Eran... San Brás... E San Antonio... O que parte era San Antonio... Se perdeu... Vale... E en... 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 A festa de Monseñora... Que... En honor... A... A Virgen de Urugal... A... A Patrona de Urugal... No? E... En... 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 Mas não é relacionado com o mesmo, é mais celebrar festas, mas há mais de cento no verão e... E se celebra porque todos os lugares estes e se enche de festas. E aí vai de confusão. Vai nas ervenas, os fogos... E depois há outras festas que o melhor não nos dão dito, o melhor sim, que na Seia se segue celebrando também e na Barrelha também, já são festas que estão mais relacionadas com as cosechas de antes, os agricultores que davam as ofrendas, que eram os ofertorios, os ofertorios que se seguem celebrando em setembro. As Seias, os ofertorios são... E prosentio e outros... Que virgem é a de buscar? Os dos rosários. Os dos rosários. Aqui se chegou a celebrar também a de rosário. Ali tem que perguntar nas seias, Carmen, porque não temos claro. Aqui o rosário, ofertorio, ofertorio. A gente te vai dizer ofertorio, eh? Ofertorio. Homem, aí te digo porque como he estudiado e tido isso, te digo um maestro. Pero é ofertorio, eh? Ofertorio. Ofertorio. E aqui são também a de rosário e a de San Damaso, que dizem que é um patrão do lugar, mas também é um patrão novo, aunque leve cento e danos con nós. Porque aí encontrei, em um arquivo histórico do lugar de Valverde, encontrei que, em uma relação de os que... Maiordomos, o Maiordomos da Festa, no siglo XVIII, 1790, havia uma relação de Maiordomos e havia um Maiordomo que era um Maiordomo de San Bernabé. E dizia Maiordomo de San Bernabé, patrão do Conceio. de Valverde do Frenno antes de San Damaso foi de San Bernabé. Obrigado.